Cinco, seis, sete... Não, mas eu fui ver no momento da live, tá ligado? Aí quando eu fui ver depois, tem uma live lá que eu fui jogar em Fortnite, mano. Mas tipo assim, a primeira live zoando, tá ligado? Deu 24, cara. 24 ou 27, não lembro. É, muito famoso, eu fiquei muito famoso, então não compro. Mas eu comecei aqui agora, véi. Mas o foda é que tipo, em... É, eu tô vendo ainda como que faz. Tipo, dá... É porque a Twitch, ela não sabe ser os seus vídeos, tá ligado? Suas lives. Aí tem que configurar todo um negócio, aí depois pra mandar pro YouTube também, é outro negócio. É um rolezinho. Nossa, eu acabei achando o negócio de colecionais dele, mano, só. Itens colecionais, hein. Deixa eu colocar na minha skin. Deixa eu colocar na minha skin. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Tá aqui? Aqui, cara. É, tudo bem, cara. O Céu de meu ronquinho tá falando de tíbia, cara. Nossa. Deixa eu ir lá. Tô indo embora, ok. O Itál. O que você acha que eu vou fazer isso aqui? O quê? Tô calmo. Vou trocar com o comerciante. Só. Cachorro, cachorreira. Tô calmo. Tô calmo. Tô calmo. Tô calmo. Tô calmo. Opa. Cibarazana, que coisa lindária. Tô, eu vou tomar um banho, rapaziada. Tô. Já não. Tô calmo. Tô calmo, cre stores all time-al jeu sãs. Tô calmo! Tô calmo! Tô calmo, rapaziada. Tô calmo com al assez mais efeimos!? Tchau, tchau. Acho que eu vou ser da raposa, não é não. Acho que não tem que eu pegar um chapeuzinho que eu nem vou comprar. É pra matar um jacaré? Acho que se... que dá pra escutar você, eu não sei. Se dá pra pegar o seu áudio da tarde. Ai não, fica não. Meu Deus do céu. O jacaré matou, viado. Veio outro da puta que pariu. Vai indo que briga com ele. Só que o foda, mano, é que você tem que montar um negócio que chama atenção, tá ligado? Você tem que montar um bagulho que chama atenção, tá ligado? O mesmo perfil que eu fiz lá, eu criei e já montei, tá ligado? Já fui. Eu nem fiz os bagulhos direitinho. Ainda bem que você tá aqui, né? Que aí já tem o... o expert na discussão. Ué. Vamos no bairro vermelho. Uhum. Tem gente que colocar isso de muita coisa, né? Então, eu coloquei um bagulho tipo, é... De... meio que é pra maiores, tá ligado? Que aí eu posso falar palavrão e tal. Mas se eu não tivesse... Ah, sei lá, eu... Por isso que o esquema é YouTube. Sim, né? Então, a única coisa que eu queria saber, né, mano? Não sei se eu ainda sei. Que eu fui lá, testei, mas eu não botei na prática, né? Eu só vi como que era. Porque tipo assim, a live é aqui, tá ligado? Tô fazendo, comecei, beleza. Só que tipo... Eu não quero perder. Tipo, no YouTube você faz a live e... Tá lá. Pra sempre, tá ligado? Aqui você perde. Às vezes nem grava, tá ligado? Aí eu quero ver se... Não é isso, né, mano? Que eu queria, deixa eu ver... Eu tô... Vou ver se eu tô gravando no... No... No YouTube, simultaneamente. Tô também no YouTube, mano. Você é louco, tem tudo um barato de você. Meio que... Como assim? Como assim? Ah, sim. É, aqui também, mas aqui agora eu tô mais sossegado. Tá ligado. Aí, tchau. Continuações... Nove, dez... Cinco... Achei a gente pra isso aí. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau. Então, é porque o pessoal gosta, né, tipo... Que o cara tenha um microfone bom e... Seja tipo na webcam e tal Moça do rosto Aí Nem isso eu tenho Ah sim Esse é louco Ah não Mas ele Como que falar Ele mostra o rosto Mas tipo A máscara né Ele mostra o Ele tem a webcam Mas eu digo Mas ele estava com a webcam Ligada né Não Ah É bacana Mas você é louco tio Meu cavalo não vende comigo mano É aqui É aqui Mas é o que acontece mesmo É então, mas é isso que deu o dinheiro Ixi, achei Ixi, achei Apenas a cabeça Apenas a cabeça Apenas a cabeça Se eu vou conseguir uma roupa ou só pegar a amostra dela? Você acha melhor eu matar? Acho que vou matar a raposa Foda-se Meu Deus do céu, raposa O cavalo não ajuda nessas porras, você tá maluco. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, po, só que ela tá correndo muito rápido e não tem ninguém pra me ajudar. Já tipo, cavalo nem nada. O que é isso? É o que é meu cunho? porque se desse pra ver a cobertura da terra nós ia cair ah 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 sei lá acho que é muita loucura porque tipo assim se fosse assim a gente não ia conseguir ver um monte de coisa no fundo das coisas tipo sei lá você vê a montanha lá na puta que pariu não seria possível tá ligado não 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 tem que que em ah sei lá Mais de quando vai vendo no espaço Os caras rodam lá o planeta Tá louco Ai, é muita coisa, mano Sei lá, acho que Tinha que parar de achar De achar, de achar Começar a ir lá e ver, tá ligado Nada Mas você acha que Você acha que a terra Você acha que a terra é oca Porque Eu tenho um terra planista Que acha que a terra é oca Até virou um meme O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, não, acho que ele já tá nesse Não, já tá no inferno Sei lá, mano, tem muita teoria Tem como, tipo, acreditar em só um Não, mas vai ver, não é Vai ver, não é distanciar aqui Que é certo Vai ver, tá na distância Que ainda dá pra ver, que ainda tá no plano, entendeu? Só que eu acho muito a loucura, tio Meu, mas é tipo Ai, mas isso é loucura, dita Tipo, porra, velho Quantos quilômetros tem a terra, tá ligado? Pra falar, uma câmera consegue medir mil quilos Mil não, né? Três mil bilhões, sei lá, de quilômetros Não rola, velho Se tivesse uma câmera com esse poder E... Isso aí tá, mano, vamos aditar Ai, gente, eu acho muito louco Tudo bem, o que você tem? Um Ah, mano, você tá louco Ah, se bem que... Se bem que eu não sei por que os caras não deixam, né? Deve ter um motivo lá Um Hum Oxi, por que? O que é? por que será meu sério eu acho que O que? Ah, mas acho muito louco, como é que é assim? Deixa eu testar o negócio rápido Vamos lá, vamos lá.